Se eu pudesse ser o vento Provoca gritos e vai, desarruma tua saia, sacudindo teu cabelo Africão, caribe, trópico, da cor de café Afim de causar vexame, assanhar o teu vexame só pra ver qual é Afim de causar vexame, assanhar o teu vexame só pra ver qual é Seca no batom rosa, no rosa da tua boca Arretar com teu costume, misturar o teu perfume de fulô cabocla Arretar com teu costume, misturar o teu perfume de fulô cabocla Arretar com teu costume, misturar o teu perfume de fulô cabocla Arretar com teu costume, misturar o teu perfume de fulô cabocla Se eu pudesse ser o vento Não ligar pra desmantê-lo Provoca gritos e vai, desarruma tua saia, sacudindo teu cabelo Africão, caribe, trópico, da cor de café Afim de causar vexame, assanhar o teu vexame só pra ver qual é Afim de causar vexame, assanhar o teu vexame só pra ver qual é Seca no batom rosa, no rosa da tua boca Arretar com teu costume, misturar o teu perfume de fulô cabocla Arretar com teu costume, misturar o teu perfume de fulô cabocla Arretar com teu costume, misturar o teu perfume de fulô cabocla Arretar com teu costume, misturar o teu perfume de fulô cabocla A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL